Olá, mais uma vez estou aqui na roça, vou mostrar para vocês essa cabaça. Vejam só que lindo que é esse fruto. Se trata de uma cabaça amarga, ela não é comestível. Hoje essa cabaça é utilizada apenas para trabalhos artesanais. Vou citar como exemplo o birimbau e entre outros trabalhos feitos com a cabaça. Ela não é comestível, porém ela é muito útil aqui na minha região. Antigamente essas cabaças, principalmente essas aqui de pescoço, eram muito utilizadas para levar água para o trabalho. Então os trabalhadores não tinham essas térmicas que existem hoje. Eles furavam a cabaça aqui no meio, tiravam todas as sementes do fruto, e ia trocando a água, até a água não ficar mais amarga e a cabaça já estava pronta para servir como vaso. Então assim eles trabalhavam o dia inteiro na roça e a água permanecia fria. Existem de vários tamanhos, de formas. Eu vou mostrar uma outra ali para vocês verem. Então pessoal, aqui está outra cabaça amarga. Essa é bem redondinha, tem esse pescocinho um pouco diferente da outra. Como eu já tinha dito, existem de vários tamanhos e formas. Muito bonito esse fruto. E aqui está o pé de cabaça. Tem outra cabaça ali. Agora eu vou mostrar para vocês a cabaça doce. Então pessoal, aqui está a cabaça doce. Vejam, ela é um pouco diferente da outra. Essa cabaça é comestível. Pode fazer refogada em carnes. É uma delícia essa cabaça doce. Vejam só que interessante. Eu vou mostrar outra ali para vocês verem. Aqui tem outro pé de cabaça doce. Vou mostrar para vocês aqui que interessante que é essa cabaça. Essa aqui é a cabaça comestível. Muito bonitinho esses frutos. Aqui tem mais outra cabacinha bem pequena. Vou mostrar para vocês aqui que é a flor da cabaça. Da cabaça doce. Bem delicadinha, bem bonitinha a flor. Tem mais outra cabacinha aqui. Ela subiu aqui nesses galhinhos secos. Outra flor aqui de cabaça. Vejam só que interessante que é. Esse aqui tem bastante frutos, só que eles estão pequenos ainda. Outra cabacinha aqui. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pé de cabaça. Para quem não conhece ainda. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.